Para o comércio, o Dia das Mães é a data mais importante do primeiro semestre. Aliás, em vendas, só perde mesmo para o Natal. Uma pesquisa encomendada pela Associação Comercial e Industrial de Londrina mostrou que 64% dos moradores da cidade devem comprar presentes nessa data. A preferência é por roupas, perfumes e cosméticos, flores. Qualquer que seja a escolha, precisa ser algo pessoal. Nada de comprar utensílios para casa, hein? Tem que ser mais assim, para a pessoa, né? Que coisa para casa assim, não. Que daí vai estar forçando a querer fazer as coisas, né? Melhor não. Ganhar a panela nem pensar? Não, nem pensar. Panela, eletrodoméstico também não. Máquina de lavar essas coisas também não. Está na expectativa de ganhar presente? Bem, pergunta isso para o meu filho se ele vai me dar presente, mas comprar vou sim. Tem alguma coisa já em mente, pensando já em alguma coisa específica? Bem, a minha mãe é uma senhora, minha sogra também. Tem, por certo vai ser uma blusa de frio, de lã, algo assim. De acordo com o levantamento divulgado nesta terça-feira, as compras para o Dia das Mães devem injetar 72 milhões de reais na economia local. O gasto médio deve ficar em torno de 257 reais. Quase 52% dos entrevistados nessa pesquisa da ASIL afirmaram que pretendem comprar o presente das mães nas lojas do centro da cidade. Para atender todo esse público, os comerciantes devem fazer um horário especial de atendimento. Na quinta e na sexta, o comércio de rua fica aberto até às nove da noite e no sábado, das nove da manhã até às seis da tarde. O calçadão já está sendo preparado para a abertura das lojas até mais tarde e a programação vai ser intensa para atrair os consumidores. A gente está fazendo, trazendo shows, uns food trucks ali para o calçadão, espaço kids, um painel de interatividade com o Dia das Mães, com fotos. A gente pretende trazer fluxo ali para o calçadão e, consequentemente, a venda. Por enquanto, o movimento nas lojas ainda é tímido, mas quem está disposto a agradar a mãe não deixa passar a data em branco de jeito nenhum. Tem tempo ainda de procurar? Tem tempo, ainda dá tempo. Mas não vai deixar de comprar? Claro que não, jamais. E sabe aquela mãe que sempre diz que não precisa dar presente? Eu fico na expectativa de ganhar o presente, sim. Tem essa história de que não precisa, não. Não precisa, sim. Mãe trabalha muito? Ah, trabalha dobrar, triplicado, né? Você vai dar presente para a sua mãe? Já dei, já dei. O que você já deu de presente para ela? Uma flor encantada.